Fala com a gente, cara. Eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar pra vocês o que aconteceu com a Lisa do Blackpink, que o manager dela roubou ela. Sim, gente. Ele roubou ela uma quantia de quase 1 milhão de dólares, 800 mil dólares ali. E muitos de vocês ficaram pedindo a semana inteira pra gente falar sobre esse caso. A gente foi pesquisar mais a fundo o que tinha acontecido realmente, onde que foi esse desvio de dinheiro, como que ele aconteceu e a gente vai contar pra vocês hoje. Tudo começou quando a mídia sul-coreana noticiou que o empresário do Blackpink, nomeado como A, teria roubado da Lisa uma quantidade de 800 mil dólares. E foi tanto rebuliço, mas tanto rebuliço que isso causou, que a própria YG teve que vir a público pronunciar sobre o que tinha acontecido e disse o seguinte. Após a investigação interna, nós confirmamos que Lisa foi enganada por um empresário antigo. A. Devido aos desejos de Lisa de resolver o problema discretamente, como o Iron, empresário que Lisa confiava, A. já pagou de volta uma porção de sua dívida e seguirá pagando o que resta, como foi acertado. A. também não é mais o funcionário da empresa. A. Nós gostaríamos de baixar nossas cabeças e pedir desculpas por causar grande preocupação nos fãs que amam nossos artistas. A. Estamos atualmente em grande choque com as ações de A, tirando vantagem da confiança de um artista. A. Nós sentimos o peso significativo da responsabilidade e da falta de direção disso. A. Nós iremos preparar medidas preventivas para garantir que tais coisas tão preocupantes nunca aconteçam novamente. A. Esse empresário era um empresário que estava gerenciando a Lisa desde os tempos dela de Rooka, ou seja, ela tinha 16 anos, e a forma como a mídia sul-coreana a repórter que ele roubou esse dinheiro dela foi que ele ficava induzindo ela a aplicar em coisas que seriam beneficiárias para ela, assim, em imóveis e tal. A. E, na verdade, ele gastou todo esse dinheiro com apostas. A. E, assim, pensar que é o seguinte, gente, esse era o empresário dela, então ela não só está sofrendo uma perda, uma lesão, tipo, obviamente, muito grande na parte financeira, como uma lesão na confiança, porque era o cara que estava com ela há muitos anos, tem praticamente uma década que eles trabalham juntos. A. É o cara que estava com ela nos aeroportos, a. É o cara que estava com ela passeando com ela sempre. A. Ele era um amigo pessoal, porque o manager se torna isso, ele se torna tipo assim, uma pessoa que vai fazer tudo, gerenciar tudo a sua carreira. A. Sim, é uma pessoa que você confia em tudo a sua carreira, tudo da sua vida, porque você confia naquela pessoa. A. Agora, imagina você ter essa confiança quebrada por uma pessoa que representa tanto na sua vida, tipo assim. A. E, sem contar que ela já está sofrendo várias represárias, por ela ser a Lisa do Blackpink, que é um grupo que é muito massivo, é o maior grupo da atualidade agora no ocidente. A. Então, assim, ela já sofre muito hate por ser a membro estrangeira desse grupo, muita xenofobia. A. Ela está sofrendo muito hate e ataque por causa dessa coisa dela no YouTube, que a gente já falou aqui no canal também. A. A gente sempre fala dessas tretas aqui no canal, se você quiser procurar. A. Ela está sendo ameaçada de morte por fã sasengues chineses, ela, tipo assim, passa represálias day in e day out, entendeu? A. Então é uma coisa muito chata, cara. A. Tipo assim, e é época de comeback, sem contar que elas ficaram mais de um ano afastadas nos holofotes, essa coisa de promoção. A. Perto de comeback, como é que vai estar a cabeça da menina que é uma partida, tipo assim, da que a gente tem que estar com a saúde mental tão em dia, porque a gente vai estar promovendo e lançando o novo 5, principalmente quando se trata de Blackpink, que não promove tanto assim. A. Exatamente. Então, tipo assim, depois de todo esse tempo, vai ter um comeback, tudo isso que está acontecendo com ela, imagina a cabeça da menina. A. A media socorrana, inclusive, falou que ela está sentindo muita ansiedade e medo, se sentindo muito traída. Então, junta todas essas coisas que estão acontecendo com ela, época de comeback e ainda isso, tipo assim, a cabeça dela deve estar, assim, uma bagunça. E eu tenho certeza que quando vier o comeback da Blackpink, a Lisa vai entregar pra gente tudo que ela entrega, sempre entrega. Porque ela é uma pessoa muito forte, ela é uma pessoa que ela nasceu pra mesmo brilhar e ser essa entretenha que ela é, tipo assim, uma dessas entretenhas mais famosas do mundo. Então, com certeza, a gente não vai perceber isso se a gente julgar só pelos stages, só pelas coisas. Mas a gente tem que pensar e voltar nessa tecla de novo de saúde mental. Imagina, tipo assim, se você é uma pessoa que está vendo esse vídeo aqui, que você já tem alguma vez, alguma treta com alguém que é Blink ou atacou pessoalmente as meninas, tipo, repensa essas atitudes, entendeu? Eu sei que na hora que a gente está no Twitter, a gente fica passional porque a gente quer defender nosso fandom e tal. Mas pensa que nunca o idol que está por trás da maioria das coisas das pessoas que te atacam. Então, espera. Então, calma, espera. Sabe, tenha, tipo assim, empatia pelas pessoas porque elas passam por coisas reais. Tipo assim, não é só, tipo, ataque de fandom, de pessoas de hate da internet, é ataque de pessoas que estão ali do lado deles, tipo, pessoas físicas reais ali que estão do lado deles e que estão atacando eles de trás, igual aconteceu com a Lisa. Você tem noção que ela foi traída por uma pessoa que era, tipo, da confiança dela, que era a pessoa que deveria, tipo, mais lutar e brigar e preservar a carreira dela porque ele era implicado nisso, já que ele levava os 10%, já que ele é menina? Você já confiou tanto numa pessoa, tanto, 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 está a ponto de dividir todos os seus segredos com ela e de repente um dia você descobriu que todos os seus segredos estavam aí e todo mundo sabia o que estava acontecendo? Tipo assim, é tipo isso. E a Lisa, o mais triste disso tudo é que ela ainda quis resolver tudo isso em segredo de justiça, só que por ela ser uma pessoa pública, acaba que as coisas vazam, entendeu? Então, tipo assim, cara, eu só tenho, tipo assim, muito respeito por ela porque ela é uma mulher tão jovem, assim, ela tem 23 anos e tal e ela saiu cedo de casa e ela batalhou muito pra estar onde ela está. Ela já está vencendo adversidades grandes, porque a gente sabe o tanto que é difícil pros idols estrangeiros espontarem na skate pop aí, né, na indústria. Então, tipo assim, eu tenho o maior respeito pra essa menina, cara, porque ela passa por tanta coisa que eu não sei como que ela ainda é. Essa é, tipo, bolinho de soma, essa pessoa que ri, que é leve, que é fofa, que é querida. Que você olha, você nem imagina tudo que ela passou e tudo que ela passa todo dia. E isso vai de novo na tecla da UID, do má gerenciamento da UID, porque eles não souberam fazer nenhuma triagem pra selecionar as pessoas que iam gerenciar a carreira das meninas. Literalmente, tipo, o cara mais importante que lidava com a carreira da Lisa. Roubou ela. Não roubou, tipo, algumas coisas. Ele roubou um milhão de dólares dela, gente. É muita coisa. Eu espero que, de verdade, tudo isso que os Blinks Demands for UID estejam sendo ouvidos agora, porque já chegou no momento que já tá, tipo assim, gente... É básico. Se eu não tivesse que me quisesse rescindir teu contrato, eu não ia falar nada. Eu não ia falar, tá certíssima. Tá certíssima. Vai, sai mesmo. Sai dessa empresa, porque não tá dando, não. Gente, isso é básico. É, tipo assim, a triagem de pessoas que vão trabalhar pessoalmente com os artistas. Isso é básico de qualquer empresa. Então é isso, gente. Se inscreva no canal. Dá like nesse vídeo. Vai ter empatia pelas essas pessoas, porque a gente nunca conhece verdadeiramente o que elas estão passando só porque elas são públicas. Exatamente. A gente conhece a imagem delas como entretener, ator, cantor, não sei o que. A gente não conhece a Lisa, a pessoa que tá por trás de tudo aqui. A pessoa que tá sofrendo todos esses abusos. Como é que ela tá? Como é que ela se sente quando ela tá sozinha no quarto dela? Tsunami de amor, mais amor, por favor. E é isso, gente. Dá like nesse vídeo. Manda pra todos os Blinks. É isso. Um beijo. Adiós. Adiós.